Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui hoje pra conversar um pouquinho com vocês sobre algo bem importante. Muitas pessoas, às vezes nos cursos, nas palestras, nas disciplinas e mesmo aqui mesmo pelo Instagram, algumas pessoas perguntam pra mim, tá, mas como que eu consigo prevenir as doenças veiculadas por alimento dentro da minha casa, né, nos alimentos que eu produzo pra minha família consumir? Nessa época de pandemia, muitas pessoas que tinham o hábito de fazer suas refeições fora de casa começaram a cozinhar e preparar suas refeições novamente, né, e aí a gente percebe que essas dúvidas começam a aparecer de forma mais frequente. Como que eu posso alimentar a minha família de forma segura, sem cometer um erro, às vezes por desconhecimento e acabar levando a um problema grande. Inclusive nessa época, né, de coronavírus, ninguém quer ficar com essa imunidade afetada em função de uma doença veiculada por alimento. Então esses cuidados, eles passaram a ser ainda mais importantes. Então na sequência eu vou trazer cinco vídeos, cada um deles eu vou trazer uma dica prática, uma dica importante que pode ajudar a prevenir realmente as doenças veiculadas por alimento, tá bom? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai conversando mais. Um grande abraço pra todo mundo. Tchau, tchau!